Maria que eu quero ver, Maria do puro amor Igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou Um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e deu pra seu Deus, Maria do povo meu Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e deu pra seu Deus, Maria do povo meu Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus